A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O TIPO QUE QUANDO SE TEM NÃO SE SABE SE CABE NO PEITO Mas eu posso dizer que sei o que é ter um amor de verdade E um amor assim eu sei que é pra sempre, é pra eternidade E eu por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo na minha vida Não esquece quem ama o amor assim Eu tenho esquecido de mim Mas dela eu nunca me esqueço Por ela Esse amor infinito O amor mais bonito É assim nosso amor Sem limite O maior e mais forte Desiste E eu por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Porque ela é tudo Quem ama Quem ama não esquece Quem ama O amor é assim Eu tenho esquecido Eu tenho esquecido De mim Mas dela Eu nunca me esqueço Eu tenho esquecido Por ela Esse amor infinito O amor mais bonito É assim nosso amor Sem limite O maior e mais forte Que existe Minha vida É assim Que odeie Minha vida Ou leia Ou leia Ninguém duvida O que é lá tudo Na minha vida Obrigado 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 Por todo esse carinho, por todo esse amor Obrigado por vocês tão maravilhosos Serem vindo aqui Obrigado Feliz Natal Um ano novo e maravilhoso Que Deus de bondade Seu Deus de abençoe a todos Obrigado, obrigado Obrigado Um ano novo e maravilhoso E aí